Exposto com o técnico campeão de Paracatu 2016, Heitor. É emoção de comandar essa equipe, que é equipe de coração, né Heitor? É difícil demais a gente ser campeão no que a gente ama, né? Santana mostrou sua grandiosidade, né? Tivemos vários problemas durante o ano, estrutura, bola, mas só passamos por cima de estudo e hoje, com a glória de Deus, nós somos campeões da cidade de 2016. O Santana apostou na categoria de base, um jogador formado em Santana, mas também não só no jogador, mas na comissão técnica também, né Heitor? É, é... Você, o Cizinho, o Belasgato... O Santana revelou o meu jogador, a gente não podia correr disso, não é? A comissão técnica foi do bairro e deu certo, né? Glória a Deus, ao presidente, ao NEM, ao Cueca, a todos, todos que diretamente participaram desse projeto. Pra que você dedica esse título aí, Heitor? Pra comunidade de Santana, que merece, né? Sofrido, eles abraçam o time como o seu lazer. Esse é o lazer nosso durante o ano. Pode passar lá essa semana, que não está lá a semana toda. Heitor é integrante de banda de pagode. Tito campeão, final de ano. Quando vai parar essa festa? É difícil, viu?